Fala rapaziada aqui é o bboy alemão da powertumuls brasil você tá estranhando que eu tô de fone é porque eu não quero falar muito alto que aqui já passa das 10 e meu bebê tá dormindo galera esse vídeo será um bloco para falar sobre aquele vídeo que tá repercutindo na net que é ele o versus o brasil mas antes de entrar em detalhe sobre esse racha eu queria falar uma coisa para você você sabia o brasil é paga pau de gringo é como é mas antes de você julgar ou começar a comentar é ele mas tá louco me escuta aí um exemplo quantas lojas de roupa no brasil tem o nome em português quantos restaurante tem nome brasileiro no break dos grupos tem nome em português o inglês não entenda mal até eu pensava assim tudo que é gringo é melhor ou da hora estrenos aí importado ou da hora esse carro importado foi dos estados unidos ou veio da europa ou veio da china porque se é do braço né é fodeu né e esse relógio aí comprou os anos lindos não tá poder né então tudo que é de gringo ó e eu era assim também ó esse vídeo é mais pra defender os três maninho lá que entrou contra o livro com o alemão o número o respeito claro tem respeitar é o livro o cara tem uma história criativa e se eu abiciando quantas vezes duas acho né o cara tem história mas você se ligou no racha percebeu a plateia vibrando com o lilo até vai ar o maninho que achou lá independente do cara tinha talento ou não tem que ver que o cara não arregou os três carinha ali não arregaram pro lilo e talvez se vocês aí tivessem dado suporte pessoal da sua cidade em vez de gringo veio lá da francia um paizinho assim ó comparado com o brasil que é gigante são paulo é maior que a francia editou o vídeo dele com o brasil versus lano o que ele pode falar que está achando contra o brasil então na cidade goiânia e provavelmente é maior que a francia ou do mesmo tamanho ele falar isso na verdade tá falou que eles o pessoal destratou maltratou o lino pelo que eu vi eu acho que foi mais a frustração de ver todo mundo e no contra eles o o fernando fez ali mano seis ou sete o trachotado ele fez e foi parafuso tem noção quanto é difícil aquela parada tem noção quanto tempo que leva pra aprender e pra perpetuar e pra fazer do jeito que o fernando fez quantos bboys no brasil faz aquela sequência tirando o capô que todo mundo sabe o que o capô faz sabe né sabe qual o problema no brasil vocês desde que vocês começaram a dançar vocês vêem os bboys fazendo mortal muito bem feito por eles fazer de bem feito e perfeito vocês acreditam que aquilo é fácil pela leveza que eles fazem mas não é é muito foda não estou desmerecendo o lilo não os parados que ele fez muito criativa dançou tudo vai falar que ele levou em tudo não não pode ser hipócrita não vamos dar valor porque é nosso bem se a galera tivesse dado mais apoio para o fernando e para os dois outros maluquinhos lá a conversa ia ser diferente lilo vs brasil calma aí tivesse em são paulo a parada ia ser outra se tivesse em recife brasilia acri belém por aí vai mano tá pagando para os caras não tô mano coisa diferente todo mundo massacrando os caras tem que tomar mesmo não sei o que o mano uma história pra vocês nem sabe ainda no lugar do brasil o guinho sentou o aço de uma sequência gigante ela foi o gato sentar e nunca mais entrar na roda mas o gato teimoso entrou lá fez uma sequência de um segundo girou no chair de lado assim ó a galera foi o delírio gritou do cara e desmereceu o guinho até se juntou para achar contra o guinho imagina um jogo brasil argentina e noite contra o brasil o mestre vai chutar e fica toda a torcida da argentina vai ano imagina o que teria sido da batalha entre o pelezinho cico na pessoa lembra se o pelezinho tivesse ficado assim ó é o cico meu deus é o cico chega pegar deixa eu beijar a mão dele ele foi para cima e então tá no cara a galera toda vibrou e o cara ganhou a batalha que o mochambinha quando ele pegou o lilo na bc1 ele ficava assim ó o lilo é o lilo meu deus olá saiu jogando mortal na cara dele que o lilo tentou copiar já perdeu a linha porque se o mochambinha tivesse espagado pau não metido a cara eu ia ganhar imagina se o seu neguinho naquele racha que teve lá atiçando contra o killer focus aqui lá sei lá aquilo alguma coisa machine entrou imagina se neguinho tivesse fez assim ó ó meu deus é o machine meu deus olha como que ele é bom olha deixa eu bater pau olha que neguinho fez tirou a camisa respirou então agarra e fez mortal escuta galera que lado que a galera ficou que quem bateu palma são as pessoas que não paga pau ó galera eu fui para ebe aqui na austrália fui em vários eventos você dando rolê na inteira assim na e bem inteiro e muitos eventos aqui na austrália o mortal de qualidade o mortal não é tudo mas se você estivesse gritado ali para o fernando desse o suporte para ele e o fernando fez um mortal ali que é 100% goiola que coiola inovou mortal de frente na parede e bboy não deu valor os pessoal do parkour free running robô e faz sucesso hoje tem um milhão de visita o vídeo com mortal de frente parente cara fez aí um cara de goiânia fez um mortal inventado e pelo neneca e pela eletro bank e e aí é oi 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 olha a moral que ele deu vocês levantaram o ibope do cara o cara já é foda agora a torcida toda ficou ali babando ovo lambendo o saco do livro uma coisa que admiração se babar ovo de gringo vocês vão sempre ficar assim ó e treinar naquele limite não vou treinar mais que isso que eu não posso nunca vou ser igual a ele você fica pagando ovo admirar uma coisa pensa que ele caga pedido em você e tem carne e osso em você e é o sangue dele é vermelho igual o seu tem nada de diferente não tô criticando do irmão o irmão continua um puta de um cara tá humilde também pelo que o pelé me contou e o pelézinho do brasil o cara na roda foi lá fez louco 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 meu o movimento já tá velho todo um fio é um delírio e olha o que o liamoc tem a falar do brasil se liga aí e você vê que o nível é realmente o próximo nível algumas coisas que você vê aqui eu viajo todo mundo todo mundo eu nunca vi como esse é lindo então ele que é gringo admira a gente e a gente aqui babando ovo dele quando o cara acabou todos ficam gritando o nome dele mano a gente no mestre vem aqui do mesmo assim né se imagina imagina sim um vez esse tivesse gritando o lilo se tivesse todo um gritando o brasil brasil vamos pensar o seguinte parabéns para ele por ter ido pra cima mesmo tem que ser mais brasil tem que acabar com ela no limão não que é brasil porra o problema sai fica nervoso com tanta apagação de sapo obrigado aí comenta aí vou adorar saber a sua opinião sobre isso valeu o que foi a quantificação